Ok, quando quiser, vai olhar para o frito, quando quiser... Ok, não me vão fazer as perguntas, foi não? Eu vou falar, ok. So, my... can... ok? Ok, ok. Ok, my main research focuses on... ah, ah, não vai dar. Eu não vou conseguir fazer isto, eu detesto, eu detesto fazer isto. Ok, my main research foc... Ok. Eu tenho que pensar que estou a dar uma aula, está a perceber? Porque eu quando dou uma aula, aquilo sai naturalmente, mas quando eu tento curar, isto sai muito mal. Mas, eu estou ensinando, nós não sabemos nada sobre isso, eu estou ainda ensinando. Ainda para mais, o falar inglês também complica um bocadinho, não é? Ok, ok. So, my main research focuses on creating systems and developing techniques for social agents, could be both virtual and robotic, that exhibit human-like behaviors and eventually give the illusion of life. Uh, these agents... ok, posso parar? Ok, ok. Ok, ok. Ok, over the years, I've addressed these problems by creating techniques for these agents to exhibit capabilities like emotion recognition, emotion expression, non-verbal behavior, culture... ...and, and actually be able to interact with humans in a natural and transparent way. Ok. 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 So, I've applied these techniques in many domains, but most strongly in education and for social good. So, I've had a couple of, well, several European projects where we built agents, for example, for helping children, victims of bullying in a serious game. Or robotic companions that help the elderly or children to learn over periods, long periods of time. And, um, can I stop now? Of course. Ok. 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 So, in a more recent project that I've had in collaboration with the EPFL in Switzerland, we were trying to help children that have difficulty writing by creating these social robots that act as a peer in a peer learning environment, so that the kids teach the robot how to write, and they themselves learn how to write. Então, eu acho que esta área de usar os agentes e os robôs sociais para forçar a aprendizagem e a educação e para o bom social é uma área importante para o futuro de nós como sociedade. Bom, mas deixe-me continuar. Então, eu comecei a trabalhar em A.I. há cerca de 30 anos atrás. Bem, foi muito tempo atrás. E, na época, A.I. estava passando essa fase da fase. Eu acho que foi o segundo A.I. winter da década de 80s e 90s. E foi, na época, quando eu estava fazendo meu A.I. E, na época, eu diria, eu estou fazendo meu A.I. E eu diria, oh meu Deus, A.I. não é bom. E, na época, 20 anos, 30 anos atrás e agora A.I. é grande, é todo mundo, e todo mundo está falando de inteligência. Então, eu acho que essa área tem mudançado muito. E Inesk.ID tem ajudado. Quando eu voltou do A.I. e decidiu trabalhar em A.I. em A.I. at Inesk.ID, Inesk.ID não só me fostou, mas me encorajou a minha goal de construir A.I. systems. Ok, let me just... Ok. Estou-me a mexer, não é? E depois faz som. Ah, na última frase. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado. Eu prefiro, por exemplo, aqueles microfones assim porque... Depois eu falo e... Pronto. Não, mas está bem. Não, mas está bem. Ok. So, I... However... However... In spite of all the fuss about A.I. that we see nowadays on the news all the time, A.I. still has a long way to go. We still are not able to build these machines and these agents that are natural and social, that are able to interact with humans in a natural way. So, I think, although a lot has achieved in the last 20 years, a lot needs to be done in the next 20 years. Ok, let me finish. So, the last part. So... Um... Let me see... Um... Let me see... So... Um... Yeah. A.I. is changing the society. It's changed dramatically the way we live now with Google and Facebook. So, A.I. is changing our society. Sometimes for not so good, a lot of the time for good. And the role that we researchers play, and INES-Guide in particular, is to build the techniques and the mechanisms to use the A.I. for good. For addressing problems like bullying, addressing problems like climate change, inequality. Those problems are problems of our society that A.I. can contribute in order to make it better. In fact, one of the work I'm doing recently is about what I call pro-social technologies, which are these technologies that put humans and agents together in order to promote this more social, pro-social society, where everyone helps each other so that we can achieve a more humane world. Are you okay? Do you know what I want to say? I wanted to talk more. I wanted to say it but... Yeah... Okay. I'll tell you again...